Ei Tuxê, será que já bateu os 10 mil? Sei não mano, tem que ver, acho que não viu 10 mil Tuxê, 10 mil, 10 mil Vai! Querida! 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 Cheguei! 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 Querida! Cheguei! 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 10 mil família, tamo junto com o Nauson de Caio, hein? Salve rapaz, já tá começando mais um vídeo aqui no canal Não sei E hoje o vídeo fica moleque, o vídeo é top demais Tamo com um parceiro aqui, um parceiro novo, né? Muita TV É nóis Passa, agora ele vai gravar dele desafio, mano É pesadão Aquele tipo pesado Essa porra Hoje a gente vai fazer um vídeo que o pessoal tava pedindo pra caralho, mano Que é o vídeo mente poluída, mano Só que eu não tenho a mente poluída, que eu sou santo pra caralho É verdade Não sei se tal, é dois, eu também não tenho não Às vezes não Eu não tenho a mente poluída não, que eu vejo as coisas pelo meu outro lado Não! Aquele pique não muda nada, ponto com Não inscrever-se, depois no like Bora ver, bora botar a primeira foto aqui, caralho A foto aqui, primeira foto é o quê? Tá vendo uma família reunida, né? Família reunida ali, a mãe, deve ser a irmã do lado Uma foto normal, um cara agachado, né? Hummm, se você olha pra baixo, o que você vê? Só um pé, ó A gente tá vendo só um pezinho, só um pezinho Seus mente poluída Nada demais na foto, né? Só um pé, velho Tô vendo nada demais aí Volta pra próxima foto Volta pra próxima aqui Isso aqui, pô, é uma foto normal Só que a mulher, ela tá o quê? Ela tá com o braço assim Ela quer ser Tumblr Quer ser Tumblr, né? Nunca nem vi Que dia foi isso? E a mulher que tá aí? Que dia foi isso, esse? É igual se eu botar meu braço aqui, rapaziada, ó E a roupa já ajuda, que é preta? Não parece não Não vai dar não Volta pra próxima foto Volta pra próxima aqui Ah, não, isso aqui, pô, isso aqui é uma foto normal Três crianças, né? Três crianças ali, tomando, tirando uma foto frente ao Rio Acertou, miserável Suaves O pai dela ali, de boa, né? E ali embaixo, a criança botou a mão, né, velho? Botou a mão assim Botou a mão de brinques ali, né? Queria passar e aí acabou aparecendo outra coisa, né? Tá parecendo... Mas é só de leve É um braço É um braço, senhor É, a gente tá vendo... Ah, cara Normal A gente tá vendo quatro amigas em uma... A mulher tá com uma faixa aqui Tá parecendo uma incórdia que isso aqui, mas não é não, né? É mesmo, não é não Parece É, quatro amigas juntas, né? Uma de perna... Nem tá parecendo que a perna da menina tá aberta, né? Aham... Sim Não, é normal Aliás, ilusão de ótica, né? Ilusão de ótica é foda pra caralho Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Desenvolvimento polido é foda, né? É foda, velho, não sei... Os caras pensam que ali no meio é a calcinha da mulher... Não, cara... Três amigas, uma atrás da outra... Agora complicou Agora complicou Complicou, que porra é zé agora? Olha aí, ó, essa moça de preta tá ali E ela tá atualmente... Segurando a bolsa? Tá segurando a bolsa, né, mano? Tá segurando a bolsa ali E ali o dedo dela... Não mais que pareça um... É a mão da mulher Tá segurando a bolsa e o dedão dela que é grande demais Parece o pinto da mulher ali, mano Mulher não tem pinto É verdade Quer dizer, às vezes não Não é não, parceiro É uma foto normal, normal Isso aqui tá intrigante, né, velho? Intrigante pra caralho Não tô lembrado, não A mulher tá basicamente em cima de um jumento Isso aqui é? É uma zebra, né? Em cima de uma zebra Tá parecendo que era uma mulher zebra, mas não é não, velho Que viagem é essa, velho? De onde vem a miséria? O ângulo que o cara tirou a foto é... É fico... É fico... Mais uma vez, mais uma vez, ficou de boa Simples isso daí, rapaz Essa é uma foto praticamente familiar, né? O paisão lá, confia, recém-nascido, quer tirar uma foto Pode ver que ele tá sentado com as pernas dobradas, né? Fechadas E com o movimento ali debaixo do short, meio suspeito Nessa foto brinada demais, que ela é praticamente o pé da criança, né? É verdade Pézinho da criança, gente Pézinho da criança, nada demais na foto Cês realmente filhos é demais, cara Que dia foi isso, hein? Que dia foi isso? Eu não Que dia foi isso? E essa? Caralho! Caralho, velho! Vai ser na bunda do velho, hein? Não sei não, velho! Ó, uma foto aqui familiar, né? As familiars tirando uma foto reunida, né? Antiga! Antiga, né, velho? Tem um senhor sentado, um senhor carequinha aqui Parecendo que ali Prático Eu não sei o que é isso aqui Pézinho, não sei não Pazique O que é isso aqui, velho? Isso aqui tá parecendo que é o saco do velho, mas não é não, viu? Eu não sei o que é, não, velho O que é isso? Eu, velho Não tô entendendo isso aqui, não Moço Tá entendendo? Acho que eu já sei É o que? Acho que deve ser a perna desse cara aqui que tá em pé, né, não Tá embaixo Saber, velho Mas é uma foto normal Por mais que pareça um saco, isso aí deve ser outra coisa, né? Ninguém tem um saco desse aí, monstruoso, né? Parece um saco do Hulk, cara What? What the fuck? Ah, já sei Caralho Caralho, velho Foto normal, uma mulher segurando um vaso ali Bicho ficou cabelo, sei lá Moga a puta da porra Ué Caralho E agora, velho? Porra, uma foto normal, velho Pera aí Parece que elas é grudada Isso aqui é o seguinte, mano Tem uma mulher loira, né, mano? Só que ela tá atrás dessa outra mulher É Dá impressão que ela... É grudada Que é grudada, né, mano? Uma foto normal Normal De leve, de leve O que? Como? É, tá bom Tá levantando praticamente ali uma tunelada de peso, né, velho? Porra, velho Bora, culpado Ajuda o maluco que tá doente Quase, velho Deixa eu ver Esse aqui é o que? É 20 quilos É 40 40 Ó, o que a gente vê nessa foto? 20 quilos de cada lado Caralho 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 Da bermuda dele É, rapazada A gente comprovou agora Que a gente não tem a mente poluída A cara da gente aqui Uma cara de... Cara de anjo Cara de anjinho Não tô lembrando, não Que dia foi esse? Eu aposto que todo mundo tá cheio desse vídeo E não viu outra coisa É verdade Quer dizer, às vezes não Eu não vi nada de imagem, né, parceiro? Se você for o único que não viu alguma coisa Comente aqui embaixo Aí, rapazada Se bater 700 likes Vai dar um desafio com o Tuxê O desafio que vocês mandarem aí O que tiver mais like aí nos comentários do desafio Eu vou fazer com o Tuxê O link do canal dele vai tá na descrição E dos canais de parceiro, rapaziada Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo É, né Você tá pensando em desistir Te compreendo, irmão A luta não é fácil Nós somos de carne e osso Não somos homens de aço Mas o amanhã vai ser melhor Pode acreditar Tchau Tchau